Vamos ver aqui o Koslinski, nós temos a imagem, ele tá saindo do gramado, né, tinha terminado a partida E olha lá, ó Frangueiro Torcida gritando frangueiro Ele bate no peito e fala que vai sair Olha lá, o gestual dele, né, braço direito levantado com os dedos, jogando os dedos pra frente Isso significa na linguagem gestual Ele bate no peito primeiro, né, primeiro bate no peito Eu, é, foi o que eu disse, bate no peito E, linha, se não suporta pressão, tem que deixar sair sim É isso que eu queria dizer a respeito disso O Guarani não pode ficar refém nem de seu Rodrigo Andrade, nem de seu Koslinski, nem de ninguém O Guarani é mais importante que tudo Agora, tecnicamente, eu gostaria que ele continuasse, porque ele é bom goleiro Agora, se emocionalmente esses caras não seguram a onda, é melhor deixar ir Deixa ir, porque aqui no Guarani só vai atrapalhar esse tipo de comportamento Só atrapalha, não ajuda em nada Eu vi um print onde ele tá conversando com um suposto torcedor Ou amigo E aí ele diz que o gesto dele, ele falou o seguinte Que se ele for o culpado, ele sai Se ele for o culpado, ele sai Já deve ter se arrependido, que bom Que bom, se arrependeu, que bom É, tem hora que é melhor não dar resposta Isso aí Mas tá saindo Boa, Tigrão Acabou de perder um jogo perigoso Um jogo que o time não poderia ter perdido Torcedor também tá saindo a tampa da cabeça Ficou mal entendido, né? É, então sai rapidinho, não dá entrevista A gente não fica bravo não Esfria a cabeça, depois conversa com a imprensa Isso aí Agora, ficar dando resposta pro torcedor também Não é sangue de barata Você é chamado de frangueiro Falhou no primeiro gol Falhou Segundo dá pra discutir, mas no primeiro falhou Foi com o braço aberto, né? Atrasado pra bola Foi um chute forte do Vila Sante Mas, gente, não é hora Isso daí só atrapalha